Sejam bem-vindos antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia Simaria faz topless e corpo após tuberculose impressiona prestes a voltar aos palcos após tratamento de um grave problema de saúde a sertaneja Simaria que faz dupla com Simone ousou apostar em seu Instagram nesta quinta-feira 02 Uma foto fazendo topless nas Maldivas onde passa férias junto com a sua família A publicação logo ganhou inúmeros elogios por parte dos seguidores dela e tem pessoas que não acreditam seria poxa um espetáculo de mulher Mulher não te amo muito e nossa muito linda e maravilhosa foram alguns dos comentários na publicação E aí o que você achou? Deixe seu comentário Obrigado